Não fazia uma pré-temporada desde 2019 e agora tá na área. Eu me sinto bem, me sinto... eu me sinto feliz, entendeu? Então eu trabalho porque eu recebo, porque eu sou profissional, mas também porque eu gosto do que faço. É assim, feliz e no mesmo time que Felipão tá começando 2024. Algo inédito pra ele, um passado recente. Há cinco anos, Luiz Felipe Scolari não comandava um time numa pré-temporada. A última vez que isso aconteceu foi em 2019, quando treinava o Palmeiras. Na época, Felipão tinha acabado de ser campeão brasileiro pela equipe paulista. Pelo Galo, não teve título no ano passado. Apesar disso, o treinador fechou 2023 em alta. Classificado ao lado do time, pra fase de grupos da Libertadores, no terceiro lugar do Brasileirão. A arrancada da equipe no retorno da competição, credenciou de vez a permanência do técnico e do elenco. Focado na manutenção do grupo, o Galo só contratou um jogador até o momento. Gustavo Scarpa, um pedido do próprio Felipão. Conversando com o atleta, vai vendo e colocando a ele o que nós já fizemos juntos em outro clube. Então, tudo isso ajudou pra que o Scarpa fosse contratado. E eu tô muito satisfeito, feliz por esta contratação. Reforçado e com muitas competições pela frente, desafio não vai faltar para o Atlético de Felipão. Já entrosado com o elenco e mais à vontade no clube, o técnico espera uma resposta mais rápida do time. Ao contrário do ano passado. Não adianta como nós fizemos esse ano, quando nós fomos melhorar e quando nós queremos ou fizemos alguma coisa a mais, nós estávamos muito atrás. Nós não podemos nos distanciar de ninguém, nós temos que ter distância de outros que possam vir atrás e nós temos que disputar todos os campeonatos visando ser o primeiro. Poucas mudanças e muito entusiasmo. A família escolar e continua alvinegra. Resta conhecer agora os resultados desse trabalho.